A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Eu hoje não vou trabalhar Está aí! Ô Rosa, espera, tenha calma, vamos conversar Meu Deus do céu, hoje eu não estou afim de papos, Ter Escuta aqui, Rosa, já falamos com Danilo e com Piririca Eles responderam que não sabem improvisar e daí só tem você Pois não façam essa abertura hoje e pronto, deixe para outro dia qualquer Ah, olha, o Alex faz questão, Rosa Ah, pois então só que ele vá Ele só sabe mandar, mandar E vive dizendo que foi um grande artista Agora não pode mais se balançar lá no trapézio Mas isso é que sabe fazer, né? O Alex se apavora quando a zoada é muito grande Rosa, ele esteve num circo que pegou fogo E onde morreram muitas crianças Eu, eu estou vindo de visitar o Rafa, não sabe? Ele está tão mal, Estela Como? O médico disse que ele não quebrou nada, que iria reagir, a dor de cabeça iria desaparecer Não desapareceu nada, até piorou Está lá, né? Variando E só sabe chamar a mãe e falar numa tal de Isabel Meu Deus do céu, mas isso vai passar, Rosa Se não tem nenhuma fratura, ele vai se salvar Ah, meu Deus do céu Se Deus quiser Claro que vai Mas eu vi ele sofrendo, Estela Tu sabe como ele é, né? Amigo da gente Fica lá sozinho, sofrendo E a gente aqui fazendo essa cambada rir Eu sei, Rosa, mas não podemos fazer nada O espetáculo não pode parar Ora, besteira, Estela Eu não vou entrar, não Você não quer ser despedida, quer? Ah, bom E tu acha que o Pancho vai ter coragem de mandar eu embora? Ah, o Pancho não, mas o Alex manda, Rosa Mas tu acha mesmo que o Alex pode me mandar embora? Claro que pode Você não tem carteira assinada, trabalha na base das gratificações depois de cada espetáculo Recebe cachê, como a gente diz Bom, quer dizer que eu não tenho garantia nenhuma? Não, Rosa, nenhum Como é que eu vou aguentar a risada do público? E pensando no Rafa lá, sozinho, sofrendo? Oh, Rosa, a vida do artista é assim Olha, uma ocasião A gente estava na Bahia Eu recebi um telegrama Era avisando que a minha mãe tinha morrido, Rosa E a gente ia representar uma comédia Oh, Rosa, vai Vamos lá, coragem, vai É, tá bem, né? Eu vou Onde está a Rosa, hein? Cadê a Rosa? Tá lá, tá lá, junto da cortina de entrada Mas que cortina é essa que ela fez na cara? A máscara é de quem está chorando É, pois é, ela disse que assim, se chorar, a Placenha não percebe Ah, mas chorar por quê? Olha, o Rafa, a Plancho, ele está mal Coitado, muito mal Mas ele parecia estar reagindo bem, né? É, mas piorou E quanto antes terminar o número da Rosa, melhor que ela não está aguentando Tá, tá certo Como é, Rosa? Você está pronta? Eu estou, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa Ela me empurra, mas me empurra com bastante força Sei Porque eu sei que devo ir, mas o corpo não bebece Então tá bem Então é agora Pá, boa sorte Ei, 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 não precisa me empurrar com tanta força, diabo Depois eu falo contigo, ouviu, miserável, misereito Minha gente Eu estou aqui porque Bom, eu estou aqui porque me empurraram, tá? Mandaram que eu explique porque o espetáculo está atrasado Atrasou por quê? Vocês sabem? Nem eu Isto é, eu sei, né? Eu sei, mas a turma que está lá dentro não quer que eu diga É Foi um custo, um custo danado Mas o negócio ficou feio mesmo Foi um caso que aconteceu ontem Eu sei que no meio de vocês tem muitos amigos da onça Gente que vem ao circo esperando ver o artista cair do trapézio Ou a moça que anda no arame rasgar a carta, o alcaçã Pois esses miseráveis perderam o espetáculo Isto aconteceu ontem Ela vai botar tudo a perder Um companheiro nosso caiu Mas caiu adiantado Caiu ontem quando devia ter caído hoje Pra divertir essa cambada Os colegas repetiram aquela bobagem O espetáculo não pode parar A gente é tudo igual, não é? Bem, quer dizer, entre homem e mulher tem uma diferença Ela vai acabar metendo os pés pelas mãos e vai botar tudo a perder O público está pensando que tudo é mentira e se diverte Eu sou mulher Igualzinha a essas donas que estão sentadas aí se rindo Bom, igual, igual eu não sou Mas eu já estou aí meia bombardeada Com tudo caindo, babado todo, né? Mas tenho tudo que elas têm Forem por dentro Elas têm um bigo E eu também tenho Elas têm Ó, elas têm Tem coração e eu também Elas choram E eu também sei chorar O meu sofrimento não é diferente Eu choro Estou chorando E vocês acham graça Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Aquela carta que te entreguei Era pra Isabel O Rafa é quem escreveu Imaginei que só podia ter sido ele, né? Olha, eu penso que aquele maluco Se eu estivesse em São Paulo E ele ainda está em Manaus É, estava em Manaus quando escreveu Mas não deve estar mais, não Ele disse que ia conseguir viagem, foi? Diz que vai chegar em São Paulo A menos que Isabel peça pra ele voltar E queira se casar E ela vai responder? Eu creio que ainda não se decidiu pelo casamento Mas mesmo que quisesse escrever Não saberia onde encontrá-lo Que o Rafa está viajando com o circo Sinal que está sem dinheiro Será que chega em São Paulo? Talvez passe por lá Que essa vida de artista Mas ele não é artista, Beto Naturalmente se juntou ao circo Para poder viajar É, mas pode se acostumar àquela vida E desistir da ideia de ganhar dinheiro Conquistar uma situação na vida Ele deve estar trabalhando Ou fazendo um trabalho pesado, sabe? É bem possível que volte da metade do caminho Pois eu não acredito, não Se está com o circo Conhecendo diversas cidades É uma grande aventura Para um rapaz como ele Que só agora deixa a sua terra Tudo é interessante de luz De qualquer maneira Deve estar se divertindo muito Então, doutor Como é que ele passou a noite? É, não houve nenhuma mudança No estado geral do paciente É, talvez ele possa me dizer Onde encontrar a família dele Não sei Ah, não creio Bem, mas vamos entrar Na enfermaria Eu vou levá-lo até lá É, se ele pudesse ficar Num quarto isolado Com uma enfermeira permanente Mas é um hospital pequeno É, e mesmo que fosse Um grande hospital, doutor A gente não tem recursos Para pagar o quarto E eu queria lhe prevenir, doutor Até mesmo o seu trabalho Eu não sei se a gente Vai poder pagar Eu já imaginava isso Mas se eu quisesse Ser um comerciante da medicina Teria ficado numa grande cidade Uma atitude bacana Digna de elogios, doutor É aqui, enfermaria Está acordado, doutor Que bom Não deve ter ilusões Está acordado Mas não irá reconhecê-lo E então, Rafa Melhor hoje? Já é hora de eu ir para o armazém? Que armazém, Rafa? Sou eu, Pancho? O meu pai não está aqui Ele foi para a estrada Está acolhando leite E ele deve estar com muita febre, doutor Não, não tem febre Nenhuma infecção Os ferimentos foram superficiais Eu tenho que pegar a minha montaria É hora de eu ir para casa Nossa, mas que loucuras ele está dizendo, hein, doutor É assim mesmo Ele não deve fazer esforços Vamos deixar, sim? Eu pensei que viesse encontrá-lo já de pé e ele... O estado dele é muito grave, Sr. Concho É um caso típico TCE, né? Ele sofreu traumatismo craniano Ah Provavelmente o rompimento de um vaso Um derrame interno fazendo pressão Eu queria saber O que é que se pode fazer, é isso? O que podíamos fazer já foi feito Agora, caso foge a minha competência Ele deve ser examinado por um neurocirurgião É, e por que que então não chama esse especialista? Porque não temos Nesse caso... Terá que ser removido para um centro maior Belém, talvez E como é que a gente vai transportá-lo, doutor? Só ontem a gente começou a trabalhar, né? Escuta, o senhor acha que ele poderá ir de barco? É, em último caso Mas a viagem de avião seria mais rápida Mas seria preciso que a gente tivesse dinheiro Que alguém o acompanhasse E que lá em Belém já tivesse um hospital esperando É, eu lamento muito, senhor, mas eu nada posso fazer Quanto ao hospital, eu poderei me comunicar com um colega em Belém Talvez possa arranjar a internação Escuta, sabe me dizer se ele tem carteira de trabalho? É, sinceramente, eu não sei não, doutor No circo ele vem viajando como um trabalhador avulso Só agora a gente ia lhe dar carteira, contrato, é? Mas o senhor sabe que se estava trabalhando para a sua empresa O senhor é responsável É, mas é um trabalhador avulso Que o senhor tomou a seus serviços O acidente ocorreu durante o trabalho e na sua empresa É, isso é muito complicado, doutor Eu sou apenas um artista Eu tenho um sócio que trata dessas coisas É, pois fale ao seu sócio Ele saberá como eu agir Acontece que ele é quem está preparando as praças, doutor A gente estreou ontem Hoje ele já seguiu para outra cidade Só lhe digo que aqui nada mais podemos fazer E muito obrigado por tudo que fez e que está fazendo É essa a situação, minha gente Puxa vida, e a gente não pode fazer nada? Nada de se desesperar, Rosa, cabeça fria Um companheiro tão bom como o Rafa está morrendo Calma, também não é assim não, Rosa Ele não está morrendo não O médico disse que vai precisar ser examinado por um neurologista Epa, e que diabo é isso de neuro, neuro, né? Qualquer coisa aí É, o neurologista é médico que estuda e trata do sistema nervoso Mas acontece que o Rafa não está nervoso Ele está falando assim umas bobagens Porque bateu com a cabeça, né? Não adianta eu querer explicar para a Rosa Pancho Olha, Rosa, o Rafa bateu com a cabeça Não houve nenhum corte na parte externa, né? Mas lá dentro o choque provocou sangue Bom, se é tão simples assim O médico faz um furinho e o sangue sai Pronto Uma operação no cérebro é das mais difíceis É, e das mais caras também Ó, e como a gente não tem dinheiro Vai deixar que ele morra? Mas claro que não, Rosa A gente não vai abandonar ele não, é lógico Olha, antes de tudo A gente tem que dar um jeito de mandar o Rafa para Belém Ó, e com a maior urgência possível E será que tu não paga aí um avião para levar ele? Essa parte é com o Alex E eu acho que vou dar um jeito De jeito que você pode dar, Esther A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou